Olá! Esta é a hora do novo nascimento e crescimento. Com a abertura da energia do despertar da pomba em 27 de abril, estamos sendo preparados para mais um ciclo de transição. A energia que está sendo preparada ao longo deste mês é a preparação para o despertar. Estão dizendo que, através da ancoragem desta forma pura de consciência divina, somos muito mais capazes de tirar proveito e acessar nossos corações sagrados. Haverá uma onda poderosa de amor que flui e ancora permanentemente por toda a Terra. Com isso acontecendo, estamos sendo solicitados a deixar ir e nos permitir receber a vasta mudança dentro dos nossos corações, o que nos trará um potencial maior para manifestar o desejo do nosso coração. Eu tenho passado por um profundo processo de mudança interna, que me impulsionou a um estado constante de deixar tudo para trás. Eu só tenho que me concentrar no que está acontecendo no momento. Tenho certeza que você também está num estado de fluxo, pois estamos passando por um ajuste rápido em muitos momentos da vida diária. Eu me abro em gratidão por cada passo que me move mais para dentro. Eu envio amor e bênçãos para cada um de vocês. Canalizada por Corchine Day, mensagem dos Pleidianos. Amados, nós os saudamos. Houve um forte ajuste dentro do núcleo magnético da Terra, enquanto a estrutura energética está sendo ajustada em prontidão para a energia do despertar da pompa. Este processo anuncia uma grande mudança para aqueles que estão no caminho. E este será um momento predestinado que foi estabelecido por éons. Cada um de vocês pactuou estar presente na Terra na conjunção deste acontecimento. Sua presença na Terra é essencial, enquanto você desempenha um papel dentro da própria frequência de assinatura divina única. Através da sua essência, há uma energia coletiva, que é ativada entre todos vocês no momento do despertar da pomba. A sua energia coletiva cria um útero, com a presença que envolve e apoia todo o processo de ancoragem da pomba na Terra. Conforme o vídeo anterior, eu fiquei de confirmar esta informação. Então será às 15 horas e 30 minutos do horário central dos Estados Unidos e às 18 horas e 30 minutos do horário de Brasília. Será realizado o despertar da pomba. O processo levará das 18h30 até às 19h, ou seja, meia hora. Durante esse tempo, você reivindicará seu lugar dentro da ativação, a partir do espaço do coração. A origem da ativação virá de Yucatán, em um antigo templo maia. No exato momento em que isso acontece, você está sendo chamado para sustentar o seu coração e se alinhar conscientemente dentro do seu coração. E você faz isso através de um som. Insternem. Pode utilizar esse som muitas vezes durante este período, transitório entre as 18h30 até as 19h do horário de Brasília. Concentre-se em deixar ir durante este mês que conduz este evento. Saiba que muito está desintegrando o que está ligado a velhos padrões de pensamentos e a qualquer coisa que não seja autêntica em sua vida. Apoiamos você durante este tempo poderoso. A tradução deste texto foi de Vilma Capuana. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal, curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. E aos anos. Per Chad e Portandi per Getoldo. E a nossa comunidade deixando seu comentário.